Fala galera, beleza? Estamos de volta, meu nome é Douglas, estamos de volta aqui para mexer no 3ds Max 2017 e vamos aqui hoje fazer agora a bancada em uns dois ou três vasos para compor a nossa imagem da foto do projeto que a gente vai fazer com o celular, tá bom? Lembrando que eu ainda não instalei o 3ds Max, aliás, o V-Ray, estou totalmente meio bagunçado, o V-Ray no 3ds Max, mas isso vai acontecer logo logo, que o download já está terminando ali e a gente vai renderizar e ver como é que vai ficar o render pelo 3ds Max novo, tá bom? Bom, mas vamos começar aqui, vou criar primeiro os vasos, né, que para mim vai ser mais fácil, vamos colocar aqui front, né, a gente pega o S e o F aqui e veja que a Line não mudou muita coisa, né, continua a mesma coisa, eu sou da seguinte opinião, que o time que está ganhando não se mexe, né, a Line é um bom exemplo disso Bom, feito isso, a gente vai dar um S, vamos clicar nela aqui, né, a gente vai aqui no menu modificado de modificadores, né, vamos pegar o ponto e agora vamos ver se o nosso Fillet continua no mesmo lugar Cadê ele? Ah, tá vendo? Já mudou, tá aqui, o Fillet Então aí a gente já vem dando uma filetada no nosso projeto, né, vamos lá aqui Aquela filetada, beleza Então tá feito aqui, ó, isso aqui é basicamente o desenho do nosso projeto, né Vamos aqui, ó, vamos usar o modificador, né Que agora eu não lembro qual que é E aqui também já tá diferente, mas a gente acha aqui, vamos lá Vamos ver se ele continua aqui, se ele não mudou de nome, né, espero que não O Shell não é, ou é o Shell? Não, não é o Shell Não, Ctrl Z É o Late, né, se não me engano é isso, é o Late Vamos ver se a gente acha ele aqui, vamos escrever Late Vamos lá, L, A, Late, ó, tá aqui Tá aqui, isso não mudou Veja que a visão aqui mudou, né, do projeto, né Vamos usar o Axis aqui E aí a gente abre ele aqui, né Nosso pote tá aqui, tá feito Segmento, eu quero aumentar mais pra ele ficar mais redondo Né, acho que é isso Beleza, segmentos aqui, bastante segmentos Agora, se não me engano, eu vou usar o Shell Pra ele ficar com uma borda mais amigável, né Vamos ver aqui nessa visão Ah, cadê que eu tô com o Shell Ah, deixa eu aumentar, ele vai ficar um pouco mais grosso aqui Ah, internamente, pode até ficar um pouco mais aqui E beleza, olha, nessa parte aqui eu já gostei Que ele já deu uma cara diferenciada pro meu projeto, né Isso eu achei bacana Ah, vamos copiar, né, segurando o Shift Vou jogar ele pra cá Vamos dar um OK Nossa, eu gostei muito dessa interface Eu acho ela muito mais fluida Muito mais amigável, né Com relação aos projetos que a gente já conhece Vamos colocar um outro aqui E vamos fazer um outro Ah, pegar um outro pote aqui Um outro vazinho E vamos aumentá-lo, certo? Belezinha Esse aqui eu quero ele mais ponte agudo, né Eu quero ele mais assim, pronto Beleza Tá feito aqui, como pra vista top Vamos pegar os dois aqui, ó Movimentar um pra cá Você pode vir pra cá Vamos fazer uma visão do maior pro menor Tá aqui E é isso Beleza Beleza Só Vamos mudar mais esse um pouquinho mais aqui Beleza Agora, galera Digitando o P, né Voltando aqui pro meu projeto, né Ah Você tá vendo que ele tá Vamos ver aqui o axis 47 elementos Não, isso não muda Vamos ver se eu der um Turbo Smooth nele aqui Vamos ver o que acontece Ele só vai Ele só dá uma pequena suavizada, né Não muda Vamos pegar aqui Eu tô com o Turbo Smooth Vamos digitar dois aqui, né Vamos lá E já dá uma suavizada bem a mais aqui, né No projeto Ah, que bacana Se eu coloque em um Eu coloque em todo já Todos os elementos já ficam com o mesmo O mesmo projeto Se é um elemento igual Ele já gera o mesmo O mesmo Os mesmos modificadores que eu coloquei em um Ele já coloca em todos Isso é bacana Muito legal Mas Vamos lá Vamos fazer agora a nossa base Né Uma box normal Subir ela aqui E vir aqui Pronto Eu já posso vir aqui também Ele tá em facetas Colocar como hidden line Né E eu vou dar lógico Tirar esse modificador aqui E aí ele já modifica pra mim Bacana Vamos lá diminuir aqui A madeirinha que eu coloquei, né E procurar colocar ela Na vista left Tá Vamos arrastar Opa Arrastar ele mais ou menos Para cá E descer um pouco mais Cada um deles aqui Beleza Veja você Opa Está left Veja você que esse aqui tá voando um pouco Então a gente vai pôr ele um pouco para baixo Assim mais ou menos Esse assim E esse Um pouco para cima Beleza Só que na posição que eu quero Eu quero essa madeira um pouco mais pra cá Tá Tá bom Vou apertar P aqui Dá um ZA Tirar o G aqui Que é a minha grid Tá Aqui Agora eu vou colocar Vou buscar lá o meu O meu celular Tá Que ele tá aqui Então eu vou pegar todas as boxes que eu usei Né Vamos aplicar Auto rename Pronto Tá aqui Já vi até na proporção mais ou menos que eu queria Opa Volto Vou girar ele aqui Mais ou menos E vamos colocar ele mais pra cá Mais pra cá Com o giro mais enviesado Tá É isso aí Tá bom Ótimo Só até vir aqui E aumentar A minha madeira Pra mim ter uma proporção boa Aqui dessa Dessa visão Tá legal Bom galera Bom galera Só vou colocar aqui em facetas Pra você ver o desenho Como é que ficou Tá Ficou mais ou menos assim Eu não sei como é que tá A relação do meu celular Vamos só mudar Vou mudar aqui pra Um The line Vista left Né E aí eu tô vendo já Que o meu celular Ele deu uma voada Aqui né Eu já não quero isso né Obviamente Opa Vamos tirar aqui Essa ferramenta né E aí a gente Vai clicar aqui Nessas Nesses elementos Vamos lá Pra vista left Aqui eu fecho Porque eu tava gravando O último vídeo né E aí eu vou descer Aí pronto Meu celular aqui Pra esta posição Bom Beleza Bom Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Como eu disse Eu tô testando Junto com vocês A gente tá usando junto O 3DS Mark 2017 No próximo vídeo Eu já vou vir Com o V-Ray instalado No 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 PC Aliás No No 3DS Max E vamos treinar junto Aí Vamos ver como é que é Colocar os materiais Nesse V-Ray novo Vamos ver se ele é Melhor mesmo Beleza Valeu Falou Até mais